Grita, 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 grita Fazia tempo que não sentia o meu peito bater Daquele jeito de levantar a camiseta Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Fazia tempo que não queria alguém com tanto querer Daquele jeito de avermelhar até a bochecha Ainda bem que chegou, ainda bem que chegou Faz barulho, rapaziada! Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu A gente se completa Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que o tanto, só você não percebeu Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que o tanto, geral cantando ae! Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou É com vocês Ainda bem que chegou Diferente de todas, que mulher incrível Leve como pena, a alma mais sensível, clareza de pensamento, meu caminhar Fazia tempo Fazia tempo que não sentia o meu peito bater Daquele jeito de levantar a camiseta Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que o tanto, só você não percebeu Tu existe pra cruzar o meu caminho, eu existo pra cruzar o teu A gente se completa até que o tanto, só você não percebeu Ainda bem que chegou 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 É com vocês Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Ainda bem que chegou Eu quero ver São Paulo na palma da mão Eu quero ver São Paulo na palma da mão Chegou E eu deixo com vocês, rapaziada Ainda bem que chegou E eu deixo com vocês Ainda bem que chegou E eu deixo com vocês Ainda bem que chegou Obrigado.